Música 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 Se eu falar sobre o que eu quero dizer Eu quero dizer, por exemplo, 100 anos Eu sei que é uma coisa que eu quero dizer Eu vou dizer que eu quero dizer Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui O que você disse, foi o que você disse Foi um grande alho E o que eu fiz Eu não vi um homem Não vi um homem Eu não vi um homem Eu queria ser o primeiro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL